Música Cansado daquele pavê tristonho das festas de família? Faça um trífo, o pavê britânico. Tem camadinhas de bolinho da quase, com creme de baunilha bem rico e lotado de frutinhas vermelhas, morangos, todas elas assim juntinhas abraçando essa deliciosidade que você consegue ver do potinho todas as camadas de tão amoroso que ele é. Música Vou fazer o meu double cream, que nada mais é do que um creme de leite reduzido. Ele é um creme de leite fresco reduzido pra ficar com o dobro de gordura. Ele é muito tradicional na confeitaria britânica e pra fazê-lo basta deixar ele reduzindo no fogo baixinho. Só isso, creme de leite fresco, quanto mais fresco melhor, diretamente da fazendinha. Vou colocar aqui na minha panela. Olha a viscosidade disso, já tá maravilhoso já. Gordurinha do bem. Tá, agora é muito importante ser fogo baixo, senão o calor pode separar a gordura do creme de leite e aí ele vai quebrar e vai dar tudo errado. Então enquanto ele aquece ali, eu vou abrir uma baunilha bem gorducha. Ai, essa daqui. E vou deixar ele reduzindo já com a baunilha, porque aí ele já vai fazendo a infusão, bem tradicional, ao estilo inglês. Porque a gente não tá aqui pra ficar zoando com a cultura gastronômica dos outros, certo? Enquanto o meu creme de leite reduz no fogo baixo, eu vou separar os meus ovos. Música Separe com amor as gemas das claras. Bata as gemas com o açúcar. Música Até isso daqui ficar uma mistura bem clarinha e bem fofinha. Esse processo chamado de blanchir é o que faz com que o ovo fique mais resistente a altas temperaturas. E como esse daqui é um creme que vai ser cozido, a gente precisa dar uma protegida dessa geminha aqui. Ó. Da cor das paredes do meu trailer. Lindo. E agora eu vou adicionar o meu amido de milho. Só um tiquito. Porque não é pra ficar igual creme de baunilha de sonho de padaria, não. Aquela coisa dura, com aquela película seca por fora. Geminha batida, vou desligar aqui meu fogo. O meu creme de leite fresco já reduziu pela metade. Olha a viscosidade dele. Tá muito mais grosso. Ele tem que literalmente reduzir pela metade. Por isso que ele se chama Double Cream. Duas vezes creme. E aí eu vou adicionar aqui na panela um pouco... Ai, eu tô querendo dar uma de fortona, mas tô queimando a mão. Eu vou adicionar aqui na minha panela um pouco desse creme quente pra temperar as minhas gemas. Todos esses processinhos que parecem besteira são extremamente importantes pra fazer com que o creme fique lisinho e não coagulhe quando tiver sendo cozido. Agora eu posso voltar tudo pra panela. Em fogo baixo, cozinhe mexendo sempre até o creme começar a engrossar e cobrir as costas de uma colher. Passe numa peneira pra certificar a textura veludada e acetinada desse creme. Como esse creme aqui leva amido de milho, ele forma uma peliculazinha em cima quando ele tá esfriando. Então o truque é a gente cobrir com alguma coisa, encostando na superfície do creme pra essa película não formar e não perder a cremosidade desse creme maravilhoso. Então eu vou colocar um pratinho aqui. Afundou um pouquinho, mas vai dar certo. E posso deixar ele esfriando aqui do meu lado. Enquanto isso, eu vou bater aquelas claras que eu já tinha reservado antes. Quando a nossa clara estiver bem espumosa, parecendo uma espuma de banheira mesmo, aí a gente começa a adicionar o açúcar. Aos poucos, que é pra ele conseguir se conectar com as claras e o nosso merengue ficar lisinho, sem aqueles granulados. Se não bastasse, eu tô batendo isso daqui há 20 minutos tentando atingir o pico duro com esse batedor manual. Começou a chover. Meu bracinho já tá morrendo aqui de tanto bater esse merengue. Adicione farinha de amêndoas peneirada e misture. Farinha de amêndoa toda incorporada aqui no meu merengue. A massa já tá com super cheirinho de amêndoa, delicioso. E agora eu vou untar a minha forma pra espalhar esse bolinho e aí assar. Ele vai ficar uma espécie de um suspiro, mas com as amêndoas. Então ele vai ficar muito mais saboroso. O daquase é uma das coisas prediletas que eu gosto de usar pra camadas, tanto de bolo quanto de pavê ou de trífone. Untar com manteiga e farinha também, pra não ter risco de grudar e não desenformar. E agora eu posso espalhar com delicadeza toda a minha massa do daquase. Tem que ser com delicadeza pra não destruir todo o arzinho incorporado nessas claras em neve aqui. Espalhar uma camada fina e uniforme. Batidinha pra nivelar. Tá pronto pra ir pro forno. Ainda bem que começou a chover. De novo. Meu daquase tá assando e agora é só esperar ele ficar pronto pra eu montar a minha triple e dividir com os meus amigos da Dream Farm. Ou não. E agora tudo isso vai se tornar o trífone de frutas vermelhas. Vou começar a montar o meu trífone, que eu estou louca de vontade de comer, porque é uma das minhas sobremesas prediletas. Então, primeira coisa, eu vou cortar o bolo, o meu daquase, do tamanho das minhas tacinhas, tá? Então eu vou vir aqui e vou cortar perfeitamente. O daquase, ele é crocante. Porém, cozinhar numa fazenda a céu aberto, na chuva, significa que a umidade do ar te ferra um pouco. Então o meu daquase está um pouquinho macio demais. Mas não é isso que vai destruir a maravilhosidade da minha receita. Além disso, um trífone original, britannicão mesmo, leva sponge cake, que é aquele bolinho estilo pão de ló. Então, um bolinho macio não vai pegar mal, não. Vou começar despejando uma generosa quantidade do meu creme pâtissier, feito com double cream. Só para fazer uma caminha. Coloco por cima uma fatia do meu daquase. Encaixo. Por cima desse daquase, eu vou espalhar um pouquinho de sherry, que é licor de cereja. Isso daqui é completamente opcional. Mais uma bebidinha alcoólica, uma sobremesinha. Nunca é demais. Por cima do meu daquase, eu vou colocar mais creme e frutas vermelhas. Continue alternando creme, bolo, creme e frutinhas até chegar em cima. Frutinhas vermelhas, quanto mais, melhor. Frutinhas vermelhas, quanto mais, melhor. Frutinhas vermelhas. Receita completa! Muito obrigada por estar aqui, pessoal. Agora, te indico outros vídeos que podem também ser uma ótima experiência para você. Preguiçozinho aí, deitado na cama, no sofá Fazendo nada, comendo uma pipoquinha E eu aqui, ó Só ralando pra te ensinar coisa nova Tô de olho, tô de olho Assiste, se inscreve Pra gente continuar amigo